Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre os assuntos proibidos no Uber. Como assim assuntos proibidos? Você vai estar com o passageiro dentro do carro, vai estar conversando, então tem alguns tópicos que é legal você evitar para não ter confusão. É quase os mesmos tópicos que você deve evitar para não causar briga no ambiente de trabalho ou não causar discórdia em qualquer lugar. Primeiro tópico é futebol. Falar sobre futebol é bem difícil. Eu sou paranista, mas enfim, aqui em Curitiba a gente acha a gente de todos os times, mas os mais fortes, Curitiba, Atlético e Paraná, são daqui da cidade. Você pega a gente indo pro jogo, você pega a gente voltando do jogo. Então futebol, sei lá, é meio delicado de tocar. Outro assunto, religião. Religião é bem complicado de falar. Aqui dentro do Uber dirigindo, eu sou católico, apostólico, vagabundo, não praticante, mas eu fui batizado lá, segundo a minha mãe. Mas você vai pegar a gente de qualquer religião, peguei umas meninas pra levar num culto evangélico esses dias, peguei uma outra mulher que era testemunha de Jeová, deixei ela na frente da igreja. Enfim, você vai pegar a gente de todas as religiões, de todos os credos. Discutir religião é muito complicado. Terceiro tópico, o que tá aflorando a flor da pele é política. Nós estamos em Curitiba, o Lula está preso aqui pertinho, pertinho da gente, entendeu? Então falar sobre política tá sendo bem complicado. Os ânimos das cidades estão bem exaltados quanto a isso. Então, você vai pegar o que é petista e manifestante e tá lá defendendo o Lula, entendeu? Você vai pegar o que é a favor da prisão dele, você vai pegar o que é a favor do Bolsonaro, você vai pegar o que não é a favor nem de um nem de outro e acha que ainda falta um meio termo. Então, você vai pegar, você vai pegar qualquer, várias opiniões políticas. E você emitir a sua opinião política, pode não ser legal, pode gerar discussão. Sempre que gerar uma discussão com o passageiro, o passageiro vai te avaliar mal. Então, o cara vai falar, ah, porque o meu time, não sei o que e tal. Você fala, ah, bicho, eu não sou muito de futebol e tal, mas não sei o que e tal. Dê uma opinião de leve, entendeu? O cara começou a discutir sobre religião, você fala, ah, não sei o que e tal. Não sei qual que tá certo, qual que tá errado e tal, mas talvez isso aqui e tal. Mesma coisa pra política. O cara vai vir contra, vai vir a favor, vai vir com uma ideia que você concorda, vai vir com uma ideia que você discorda. O tópico principal é nunca entrar em conflito com o passageiro. Deixa ele falar, cara. Ele vai falar besteira 5, 10 minutos e vai sair do teu carro. Não tem porque você se estressar e brigar com ele, entendeu? Beleza, pesada? Minha dica é, evitem esses três assuntos, falem sobre qualquer outra coisa, mas futebol, política e religião não se discute dentro do Uber. Beleza, pesada? Tudo de bom pra vocês.